Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje eu vou te mostrar uma casa que foi projetada por um escritório de arquitetura aqui na cidade de Indaratuba, eu estou dentro de um condomínio fechado e essa casa, ela está um espetáculo, ela está conectada com a área verde aqui desse condomínio, aqui na frente existe um lago aqui na frente e toda essa pallet aqui de área verde, então é uma casa que foi projetada por um escritório de arquitetura aqui na cidade de Indaratuba, um escritório bem renomado, eu vou deixar os créditos para eles aí na descrição do meu vídeo, então se você gostou dessa parte de arquitetura, se fez sentido para você, acompanha um pouquinho o trabalho deles, porque eles são incríveis, e uma casa que está totalmente diferenciada, já dei uma prévia aqui, porque ela está bem conectada com uma área verde, para você que busca algo nessa configuração, é uma casa bem diferente, o seu projeto bem diferente, é um projeto todo integrado, são quatro suítes, 500 metros quadrados de terreno e 220 metros quadrados de construção, e a decoração da casa, na verdade o projeto da casa, é um projeto bem diferenciado, onde trouxe as propostas de ferro, essa parte de tom de madeira, a parte de cimento, o preto, o paisagismo, o verde sempre conectando com a casa, tanto aqui no seu paisagismo de entrada, quanto a conexão que tem aqui dessa parte da mata, o lago ali a gente dá para ver na parte dentro da casa, dá para a gente dar uma olhada ali depois, eu mostro para você, mas você percebe que também é uma casa super imponente, estou dando um ênfase aqui na fachada, porque é uma casa que está super se destacando aqui dentro do condomínio, todos os seus detalhes, tanto no projeto, quanto nos seus acabamentos, por ser uma casa projetada por um arquiteto, vamos lá, sem mais delongas, vamos conhecer, vamos ao que interessa que é essa casa, mas antes eu vou falar um pouquinho aqui do condomínio onde eu estou, para você ter loção de referência desse condomínio, ele fica bem próximo ao marginal do Parque Ecológico, quando eu falo bem próximo, para você entender melhor, há 4 a 5 minutos do Parque Ecológico, que é o nosso quartão postal, a nossa referência aqui de Indratuba, e mais ou menos uns 7 minutos do nosso centro, então de localização é ótima, tem uma infraestrutura muito boa, piscina, salão de festas, e entre outros aí, para atender e para suprir a casa, o condomínio, e a casa tem todos esses detalhes que chamam muito a atenção, esse revestimento aqui já, bem diferenciado, aqui na fachada, garagem aqui coberta para 2 veículos, e 2 veículos na parte descoberta, usou um piso Fugê aqui, olha só que bacana, esse piso dá um destaque bacana para a casa também, uma passarela ali, aonde atende essa entrada da porta principal, tem aquela conexão ali na parte externa com o mato, que é a área de lazer, então no decorrer do vídeo você vai entender um pouquinho melhor, a casa, ela tem uns detalhes de pintura totalmente diferentes, exemplo, aqui na parte de fora, não foi feito rebaixo de gesso, mas, deixa eu ver se foi feito, ah, foi feito rebaixo de gesso, desculpa, foi feito rebaixo de gesso, mas, é uma pintura diferenciada, é um cimento queimado, olha que bacana que fica, bastante iluminação em LED na casa, a casa está, um espetáculo, surreal, casa totalmente diferente mesmo, olha esse detalhe aqui, eu deixei a porta aberta, porque ela, é de senha, então, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para você aqui, se eu fechar, eu não consegui entrar com o vídeo, a porta ficou bem camuflada aqui, nesse ripado aqui, todo em alumínio, olha que coisa mais linda, então, você fechou aqui, a porta fica camuflada aqui, nesse sentido, os detalhes, um show a parte de paisagismo, bastante iluminação, indireta, para o paisagismo, iluminação aqui, iluminação ali, à noite, essa casa, fica realmente, um espetáculo, tá, seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se em casa, deixa eu só encostar a porta aqui, para a gente ficar mais à vontade, pronto, vamos lá, e olha só, quando a gente entra na casa, olha que coisa incrível, para você que gosta de conexão com a mata, para você que gosta de uma casa, com uma super integração, essa casa, você vai amar, porque é uma casa super integrada, uma casa com quatro suítes, e as quatro suítes, ficou bem privada, vamos dar um detalhe aqui, para essa sala de estar, sala de jantar, cozinha, área externa, área gourmet aqui do lado, porque está realmente incrível, então, você entrou na casa, você é recebido, pela natureza, olha só, que coisa mais linda, imagina você chegando aqui, um dia estressante de trabalho, um dia cansativo, vamos ser mais sinceros, estressante não, um dia cansativo de trabalho, você olha, e olha, essa tela aqui, toda verde, com barulho dos pássaros, canto das cigarras, um lago ali embaixo, gente, é incrível, não tem preço que pague, o que te proporciona aqui, essa casa, e olha só, vou pegar de todos os ângulos aqui, para você entender um pouquinho melhor, porta principal lá, toda a semente de sala, parte de gourmet ali, então, como uma casa integrada, eu vou frisar um pouquinho mais, nessa parte comum da casa, beleza? Aqui, para atender, essa parte social, um lavabo, proprietário já morou na casa, provavelmente tinha uma porta aqui, em marcenaria, ele deve ter retirado, tá? um lavabo, para atender, essa parte social da casa, com iluminação natural, uma casa que tem bastante iluminação natural, uma casa que tem bastante iluminação em LED, os acabamentos são super modernos, e o que eu gosto aqui também, dessa casa, que esse escritório de arquitetura faz, é esses, vão aqui ó, todo aberto, né? Isso é bacana, e legal também, além de ter, toda essa integração, eles fazem, uma sacada, que eu acho muito bacana, deixa eu, mostrar aqui para você ó, a porta aqui, ela fica, escondida ali ó, tem uma parede falsa, escondeu a porta, a cortina aqui, tapa, a porta aqui também, e dá, essa impressão maravilhosa, na casa toda aberta, então, aqui vai uma porta, que fecha de fora a fora, para você entender um pouquinho melhor aí, tá bom? Olha só, então, ela vai até lá na frente, e fica, esse living super amplo aqui, com integração, com a conexão, de todos os ambientes, né? A casa, ela vai ser vendida do jeito que está aqui, com o sofá, tem poucas coisas de imobília, o proprietário já tirou quase tudo, mas o que está aqui, vai ficar na casa, tá? E dá um destaque aqui também, para essa parede aqui de TV, com ponto de ar-condicionado, a casa já está tudo preparadinha, ar-condicionado, aquecimento solar, tudo bacana, preparado para o fotovoltaico também, e eu gostei bastante, olha só, desses detalhes aqui, da casa, trouxe essa pegada um pouquinho mais rústica, de concreto, rústica não, uma parte industrial na casa, está vendo? Trouxe a proposta também aqui, da parte do gesso, todo em cimento queimado, bastante iluminação e LED, uma cozinha aqui, toda conectada, olha só, pegar dessa perspectiva, para você entender, cozinha, tudo conectado aqui, dá para ver com o pessoal, da área externa ali, dá para ver, conectado, conectado com a parte externa, com sala, com sala de jantar, olha isso, que coisa incrível, gente, estou apaixonado, por essa conexão, com a integração da casa, com a mata, é um prazer estar gravando essa casa, bastante marcenaria aqui, toda essa parte de extensão, debaixo da pia, olha só, uma ilha aqui, bem bacana, marcenaria ali, para fazer as refeições mais rápidas, olha que legal, então já tem, fogão aqui, cooktop, coifa, aqui já, o forno ali embaixo, lava louça, espaço ali para lavar louça, mas foi retirado, tá bom, mais marcenaria aqui, iluminação em LED aqui, para dar um detalhe, bem diferenciado, bastante armários, além de ter bastante armários também, tem uma área de serviço aqui, e uma dispensa, vou mostrar para você já, para você entender, o vídeo, depois eu volto lá, para aquela área externa, então área de serviço aqui, tem esse espaço aqui, olha que bacana, para você pendurar roupa, para você, acomodar muito bem aqui, essa parte de área de serviço, olha só, que coisa incrível gente, radiante, aqui tem todo um guarda-corpo de vidro, chegar mais perto, para você ver aqui, olha que lindo, todo um guarda-corpo de vidro, o lago lá embaixo, e essa conexão com a natureza, meu Deus, estou pasmem, demais, então aqui, ficou uma dispensa, tem algumas coisas ali, não vou abrir, mas tem uma dispensa aqui, para atender então, a parte aqui da cozinha, isso ajuda muito, e eu vou mostrar para você, lá naquela entrada, lá tem duas suítes, e aqui, duas suítes, a do principal, ficou nesse canto aqui, beleza, para você entender um pouquinho melhor, a disposição da casa, mas eu quero, voltar aqui, para essa área externa, que está realmente, incrível, a possibilidade também, de você colocar mais portas, em vidros aqui, com alumínio, tudo, para ficar ainda mais privativa, essa parte interna, um espaço bem gostoso aqui, de churrasco, já com uma ilha, toda diferente, não sei o nome dessa pedra, esqueci até de perguntar, para o proprietário, mas olha o detalhe, que legal da casa, tem toda essa parte aqui, de escoamento de água, fez tudo na pedra mesmo, a cuba aqui também, olha só, eu deixei um pano aqui, peço desculpa para vocês, aqui tem uma cuba, olha que bacana, direto na pedra mesmo, ficou bem legal, uma churrasqueira, elétrica, olha que legal, já com essa, super coifa aqui, olha o tamanho dessa coifa, ajuda bastante, porque é uma casa integrada, então, isso ajuda, na hora de fumaça, enfim, que espaço gostoso, espaço de gourmet, dá para colocar uma super mesa, aqui bacana, mais mesa ali, detalhes aqui também, tem esse pergolado aqui, não tem vidro, mas, a possibilidade de você colocar um vidro aqui ainda, essa proposta de ferro, essas vigas metálicas aqui, torna a casa, muito diferente, e a conexão, já, com o paisagismo, como eu estou falando, além de ter a mata, trouxe essa conexão, do moderno, do contemporâneo, para casa, então, isso é muito bom, essa área externa aqui, não sei se você vai escutar aí, o barulho da cigarra, dos passarinhos, espero que vocês, tenham escutado aí, vou dar mais um friso aqui, nessa parte, espaço de grama aqui, bastante, bastante iluminação, estou vendo aqui, guarda-corpo de vidro, vai daquela estância ali, até lá no final, aquilo ali, é lote seu ainda, olha isso, toda essa parte aqui, externa, é lote, dá para fazer mais paisagismo, se quiser, aqui, foi optado, por deixar, essas, essa parte aqui, de plantas, mais baixas, mas, se você quiser, subir um pouquinho mais, de planta aqui, eu acho que ficaria, super legal, né, acho que deixou mais baixo, para dar esse ênfase, aqui na parte de, de área de preservação, isso aqui é uma área de preservação, nunca vai ser mexido aqui, então, o seu quintal, o seu vizinho, é realmente, a natureza, e ninguém vai tirar, isso aqui de você, beleza, espaço muito bom aqui, para colocar, é, espreguiçadeira, olha só que legal, tem uma entrada lateral ali, que eu não falei para vocês, mas tem uma entrada lateral, aqui, se quiser fazer um churrasco, alguma coisa do tipo, convidar amigos, ou prestador de serviço, consegue entrar, por esse portãozinho baixo, entra aqui direto, uma piscina aqui, já com hidro, olha que legal, um formato totalmente diferente, da piscina, trouxe praticamente, a configuração da casa, né, um ombrelone aqui, para, fazer uma sombrinha aqui, para a piscina, para aquela parte ali, que área, incrível, né, muito boa, comenta aqui para mim, o que você achou, dessa área externa, conectada, com todos os seus ambientes, olha que coisa maravilhosa, projeto totalmente diferente, um dos projetos mais diferentes, que eu já filmei aqui, em Naiatuba, vamos lá agora, conhecer comigo, as duas suítes, aqui desse lado, depois a gente vai lá, nas outras duas suítes, beleza, então aqui, primeira suíte, os pisos aqui, são um pouco mais diferentes, olha só, aqui, não é laminado, não é vinílico, nada, é um porcelanato, imitando madeira mesmo, trouxe a conexão ali ainda, com essa parte, de paisagismo, olha só que legal, um corredorzinho aqui, para, ter um acesso aqui, de iluminação, claridade, né, ventilação, isso é muito bom, todas as telinhas, essas portas aqui, são telas mosqueteiras, portas automatizadas, aqui, banheiro para atender, esse dormitório, banheiro bem clean, por sinal, os acabamentos, já com box, já com nicho, com ducha, e eu falei, que estava preparado, para aquecimento solar, na verdade, eu percebi, que ela está instalado, o aquecimento solar, um super espelhão ali também, então, já está instalado, o aquecimento solar da casa, beleza, mais uma economia, para você aí, segundo a suíte, aqui não é porta, automatizado, mas é uma janela automatizada, olha só que bacana, a iluminação da casa também, ficou um show a parte, gostei bastante, os detalhinhos, de tom da casa, de cores, com preto ali, ficou muito bacana, né, e esse banheiro aqui, bem iluminado, por ter claridade natural, os acabamentos da casa, foi muito bem utilizado, quando você trata, de um escritório de arquitetura, você consegue fazer, a paginação, você consegue ver, os modelos no projeto, isso faz totalmente, a diferença, na hora da execução, da tua obra, da sua casa, vamos lá comigo então, conhecer a parte, dos outros, dois dormitórios, olha só, vamos aqui nesse primeiro, depois a gente vai no quarto principal ali, tá bom, uma outra suíte aqui, olha que bacana, aqui já estava configurado, provavelmente para uma menina, né, porque já tem esse papel de parede rosa, conectado ali também, olha para você entender um pouquinho melhor, olha lá, conectado ali, com as outras, duas suítes, tá, faz essa conexão aqui, com essa parte externa também, e isso é muito bom, olha como entra a claridade, aqui para dentro desse quarto, aqui já com marcenaria, com o móvel bem delicado também, olha que bonitinho, uns detalhinhos em rosa, deve ter um ledzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo acender aqui, olha que bacana, uma casa, foi pensada em todos os seus detalhes, né, e aqui, o quarto principal, o quarto de quem paga conta, de quem assina o cheque, eu gosto de falar, às vezes vou atender cliente, o pessoal fala, esse é o quarto de quem paga conta, eu vou falar, esse realmente é o quarto, então, um quarto bem espaçoso, com uma porta balcão aqui, com acesso, para o teu vizinho, infelizmente, ou felizmente, esse é o teu vizinho, olha lá, você acordar, eu vou finalizar meu vídeo ali já, peraí, deixa eu segurar aqui, foi precipitado demais, aqui closet, nesse lado direito, um closet bem espaçoso, com bastante marcenaria aqui, em toda a extensão já, bastante iluminação, portas em vidro ali também, que aqui também, é closet, é armários, olha só, bastante armários aqui, nessa extensão, e o banheiro, para atender aqui, bem diferenciado também, os seus equipamentos, aqui foi usado porcelanato, essas duas pias aqui, olha que detalhe diferente, usou um porcelanato aqui diferente, usou isso aqui, que ficou totalmente charmoso, um super espelhão aqui, olha isso, a configuração desse banheiro, já com a ducha tudo prontinho ali, com o box, muito bacana né, então vou finalizar meu vídeo aqui, com o vizinho aqui da casa, olha que coisa incrível, realmente, bem diferenciada, essa casa, espero ter agradado o máximo, você, você que estava buscando algo, nessa configuração aqui da YouTube, não achava, eu trouxe para você, a Douglas J, traz os melhores imóveis, para você aqui, na plataforma do YouTube, e nosso site, a gente está em todas as plataformas, site, a gente tem Instagram, Instagram, a gente posta mais conteúdo diário, alguns vídeos mais criativos, mas esse aqui, do YouTube, ele mostra realmente, todos os detalhes da casa, tudo que existe na casa, com toda a transparência, beleza, para você entender um pouquinho melhor, aí do nosso trabalho, tá, muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, Obrigado.